Se acontecer, paciência, chora. Chora, fala do Wright, faz discurso, essas babaquices todas que a gente ouve há décadas. Esses caras não têm nem a coragem de assistir o jogo e pensar assim, o Wright não soube mediar o jogo, não soube. Mas o Atlético tinha um time que batia pra cacete, o Reinaldo, que foi um craque, um cara genial em campo, que fez uma final de 80 espetacular machucado. Dá uma porrada no Zico. Logo depois que o árbitro falou, vou dar cartão vermelho, e o Wright era meio loucão mesmo. Aí os caras atribuem ao Wright, tiram os méritos do Flamengo, não sabem perder, não são todos, é claro, mas muitos são assim. E pra infelicidade do Clube Atlético Mineiro, isso se repete num looping eterno, atravessando gerações, de uma maneira que eles acreditam nisso. E essa vitimização, a pequena é o clube. Isso é muito ruim. Pra isso, só tem um remédio, terapia coletiva, divanzinho pra todo mundo, irmão. Sabe? Pra entender, cabecinho, o que é que tem lá. Porque não pode ser assim. O clube tem investimento. O clube por si não tem esse faturamento, mas é safe. Então tem investimento pelos seus benfeitores, que agora são seus proprietários, são donos, o Atlético tem donos. São homens milionários que botam dinheiro, contratam ótimos jogadores. Não precisa ficar pensando nisso. Você vê antes do jogo, isso é a reclamação. Vídeo no Twitter. É muito chato isso, é muito chato. Entendeu? Se o Flamengo foi o campeão, paciência, mas é um motivo. Agora, eles têm motivo pra ter alegria também. Ganharam uma Supercopa em cima do Flamengo. Eliminaram o Flamengo em 2014 de forma épica, naquele 4x1, né? Pra quem não se lembra, primeiro com o Corinthians. O Corinthians fez 2x0 em São Paulo. Aí faz 1x0 lá no Mineirão. O Atlético vira pra 4x1. Placar agregado 4x3. Aí vem o Flamengo e repete exatamente esse roteiro. E é campeão em cima do Cruzeiro. A primeira Copa do Brasil do Atlético é uma conquista espetacular. Então, você tem coisas legais pra lembrar. Os times dos anos 80, o Atlético tinha um belo time. E o Flamengo tinha um time de outro planeta. E já era muito o Atlético conseguir encarar o Flamengo. Como era muito o Vasco encarar o Flamengo nos anos 70, 80, mais 80. E só o fazia porque tinha um cara chamado Roberto Dinamítica. O Roberto carregava o Vasco nas costas. O Roberto é gigante, cara. Acho que um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro das décadas mais recentes é o Roberto. Muita gente não tem nem noção do que foi o Roberto. O Roberto jogou pra cacete. O Roberto era muito mais que um goleador. Ele carregava o time do Vasco. Exército de um homem só. Isso. Enfrentava o Flamengo. Mesmo, cara. A gente tinha pra Maracanã, sabia que com o Vasco ia ter... Mesmo que ele tinha massa do Flamengo. Botafogo apanhava direto. E o Fluminense tinha momentos da sua história ali que vencia, perdi. Mas o Vasco sempre era carne de pescoço. Porque tinha o Roberto, cara. Porque tinha o Roberto. Então, acho que isso aí... E assim, é sempre bom lembrar. O time do Atlético de 80, 81, era um time de jogadores casca-grossa. Que chegavam junto e batiam mesmo. E isso é derivado de uma final de 77. Que acho que nem os atleticanos mais novos têm noção dessa história. Porque eles não estudam. Eles ficam ouvindo essa bobagem. Infelizmente. Então, o que aconteceu em 77? O Atlético vai à final do Brasileiro. Jogo único, o Atlético e São Paulo. O Atlético vai jogar em casa. Invicto o Atlético. Era um campeonato também meio esquisito. que não enfrentava todo mundo contra todo mundo e tal. Mas, enfim, o Atlético era a sensação. Um time jovem, capitaneado. Reinaldo era o maior artilheiro, né? Reinaldo era o maior artilheiro. Até o Edmundo passar. O Edmundo passa muito tempo depois. E aí o Atlético vai para a final. Chega nessa final, o Reinaldo está suspenso. Serginho e Chula para estar suspenso. Os dois suspensos. E aí o Minelli, uma raposa, né? Vira e... Alguém de São Paulo, acho que o Minelli, solta lá, solta uma história que o São Paulo ia conseguir um efeito suspensivo para o Serginho. Isso já gera um pandemônio em Belo Horizonte. Afinal, é um jogo único. Só um jogo no Mineirão. Então, o Reinaldo tem que jogar, não tem que jogar e tal. No final, nenhum dos dois jogou. O São Paulo, com um time muito duro, violento até em alguns momentos, segura o 0x0. O Ângelo, que era um promissor meia do Atlético, tem a perna quebrada numa disputa com o Neca. O Neca, que depois jogaria no América. E que jogou no Corinthians também. Pisa nele. O Chicão baixa a porrada nesse jogo. E o campo pesado, um temporal em Belo Horizonte. E o São Paulo ganhando os pênaltis na catimba do Valdir Pérez. E na imposição física e na intimidação de um time jovem do Atlético, que pela primeira vez eu vi na minha vida, não sei se eu ouvi antes, o time sai todo abraçado assim, depois da disputa de pênaltis. E todo mundo ficou triste ali. Quem não era São Paulo, não estava torcendo para o Atlético. Era um time legal, era um time jovem, que jogava ofensivamente. Eu me lembro que na escola, no dia seguinte, todo mundo falava, pô, que pena, o Atlético, pô, é um time legal e tal. Ninguém era atleticano ali. Os colegas da escola eram Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então, cara, começa ali. Aí o Atlético vai e monta o time dos anos 80. Contrato Chicão. Contrato Chicão, por exemplo. Aí tinha Jorge Valença, tinha Palinha. O Reinaldo também não era fácil, jogava muito, mas era um cara que reclamava muito. Às vezes era meio vivo. Os Mago Arnelli, Jorge Valença. Os Mago Arnelli, Jorge Valença. O time era assim. Aí na final de 80, tem situações no final com o Aragão e depois tem o jogo do rádio, que foi uma pena, porque nos privou de um grande jogo. Agora o Flamengo poderia tranquilamente vencer o Atlético. Tinha time para isso. Resumir a primeira conquista da Libertadores a isso é de uma desonostidade intelectual absurda. E é um apequenamento. Eu falo isso sempre. Eu lamento. É um apequenamento. Porque não leva a nada. Então, se acontecer no domingo, se o Flamengo for campeão, paciência. Para fazer o quê? Agora, se o Atlético virar e for campeão, imagina, o grande vai ser o primeiro título em casa, uma virada épica em cima de um grande rival. Que para o atleticano, o Flamengo é o segundo maior rival, né? Depois do Cruzeiro. Mas, como eu sempre digo... É, eles dizem que o Cruzeiro é o rival e o Flamengo é o inimigo, né? É, tem isso também. Agora, eu costumo dizer o seguinte. Todo mundo quer ser rival do Flamengo. Nessa fila, para o rubro-negro, o Atlético está bem atrás. Tem muita gente na frente. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba-s1live.com a S1 Live. Então, a S1 Live. A S1 Live. A S1 Live. A S1 Live. Obrigado.